Queridos ouvintes, está no ar mais um Histórias da Galocha, o seu programa de Rádio Histórias favorito. E a história de hoje é... A Princesinha Medrosa. Era uma vez uma princesinha que tinha muito medo do escuro. Então ela ordenou que todas as luzes do palácio ficassem acesas dia e noite. E depois que fizessem o mesmo com todas as luzes da cidade. E ainda ordenou que o próprio sol brilhasse o tempo todo em seu reino. Mas havia outra coisa que também a afligia. Tinha medo de ficar sozinha. Então ela ordenou que todos viessem dormir dentro dos muros do palácio. Mesmo assim, a princesinha não conseguiu passar muito tempo sossegada. Ela tinha outro medo. Sabem qual era? O medo da pobreza. Então ela ordenou que todos do reino trabalhassem mais e mais e mais para que nunca faltasse nada naquele reino. Mas apesar de todas as ordens, a princesinha não parava de pensar. E se as luzes se apagarem? E se as pessoas forem embora? E se um dia eu precisar de algo mais caro que toda a riqueza que eu tenho? O medo da princesinha que todas as luzes se apagassem foi ficando maior do que o próprio medo que ela tinha do escuro. Que ela nem mais lembrava o que era. E o medo de que todas as pessoas fossem embora foi ficando maior do que o medo da solidão. Que ela já nem mais lembrava o que era. Aconteceu que, num de seus passeios, a princesinha se perdeu da coletiva real. E desesperada, embrenhou-se no meio da mata procurando alguém que pudesse ajudá-la. Ao chegar numa pequena nascente, deu de cara com um garoto que descansava de seus afazeres. — O que você faz aqui? Ela perguntou. — Conto estrelas. O garoto respondeu. — Mas como você pode ver as estrelas, se está claro? Estranhou a princesinha. Então o garoto respondeu. — Ah, eu fecho os olhos e escuto elas brincando no barulhinho da fonte. — Escute! A princesinha deitou-se ao seu lado e pôs-se a ouvir a alegre cantoria, olha, das estrelinhas. O cantar era tão envolvente que a princesinha acabou dormindo. Quando acordou, viu que o seu amigo tinha partido. Sentiu medo por estar sozinha. Bom, mas se concentrou na tarefa de voltar e, seguindo o leito do rio, sem problemas, chegou ao palácio. Onde todos estavam a esperando ansiosos. A princesinha, então, encarregou todos os arquitetos do palácio de construírem uma linda fonte dentro do castelo para que ela pudesse dormir segura, escutando o som das estrelas. Mas o que houve foi que, com todos os barulhinhos do palácio, não dava para distinguir o ruído das águas da cantoria das estrelas. Mas decepcionada, depois de alguns dias, a princesinha resolveu procurar o garoto para saber o segredo de sua fonte. Encontrou-o no mesmo lugar e, assim que chegou, foi novamente convidada a deitar-se ao lado dele. E ela dormiu. Um sono tão profundo que não só pôde ouvir as estrelas, como também brincou com todas elas, dançou e aprendeu a cantar as músicas das estrelas. Dessa vez, ao acordar, não sentiu aquele frio na barriga, apenas se levantou disposta e tomou o rumo de casa. Hoje, enquanto os sábios do reino passam dias e dias examinando a fonte, a fonte de pedras preciosas e esperando ouvir as estrelas de que a princesinha tanto fala, ela caminha toda a tarde para dentro da mata. Não tem mais medo do escuro, pois é nele que ela brinca com suas amigas estrelas. Mesmo recolhida em seu quarto, a princesinha não se sente sozinha, pois as árvores, as pedras, o céu, a terra e as galáxias estão com ela. O dinheiro? Bem, ela deixou que seus ministros tomassem conta dele e dividissem o dinheiro com os mais necessitados. A princesinha só tem um medo de vez em quando, que é do fundo do rio. Mas isso todo mundo tem. Basta que seu amigo lhe estenda a mão e ela entra contente para brincar na água. Depois de se divertirem bastante, ela volta ao palácio para dormir quando o sono chegar e acordar no dia seguinte junto com o sol. Ah, o sol agora voltou a ter descanso nas noites. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Semana que vem tem mais. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no canal para receber sempre a notificação de uma nova historinha. Tchau, tchau!